Lição Háquah Lição Háquah Lição Háquah Lição Háquah Bola Cung Bola Cung Bola Cung Bola Cung Vésibol Yaku Vésibol Yaku Vésibol Yaku Vésibol Yaku Estar Ida Estar Ida Estar Ida Estar Ida Cidab Doci Cidab Doci Cidab Doci Cidab Doci Club Amiga Amiga Cinggu Amiga Cinggu Amiga Cinggu Amiga Cinggu D D Fleece Fleece Kipun Fleece Kipun Fleece Kipun Fleece Boa 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 Chouun Lição Hakkwa Lição Hakkwa Bola Gong Bola Gong Vésibol Vésibol Yaku Vésibol Yaku Estar Ida Estar Ida Cidad Doci Cidad Doci Cidad Doci Club Club Amiga Amiga Cinggu Amiga Cinggu D D D Fleece Kipun Kipun Fleece Kipun 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 Boa Chouun Boa Chouun Hola Annyeonghaseyo Olá 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 Aqui 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 Quam Otoque Quam Otoque Otoque Quam Otoque Eu Na Eu Na Eu Na Eu Na Em Sou Em Sou Em Sou Em Sou Introduzir Sou Guada Introduzir Sou Guada Introduzir Sou Guada Deixai Horakada Deixai Horakada Deixai Horakada Deixai Horakada Lugal 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 Chouen Park Kongon Park Kongon Park Kongon Park Toc Toc Nolda Toc Toc Nolda Toc Nolda Hola Hello 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 Aquí You 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 Otoque. Como. Otoque. Eu. Na. Eu. Na. Em. So. Em. So. Introduzir. Soga da. Introduzir. Soga da. Deishai. Horakada. Deishai. Horakada. Legal. Joen. Legal. Joen. Park. Gongon. Park. Gongon. Toque. Dolda. Toque. Dolda. Ciência. Quaha. Ciência. Quaha. Ciência. Quaha. Ciência. Quaha. Vejo. Boa. Boa. Vejo. Boa. Vejo. Boa. Obrigado. Obrigado Para Ero Para Ero Para Ero Para Ero Acima Vie Acima Vie Acima Vie Accima Kelurosu Tatytan Kelurosu Tatytan Kelurosu Tatytan Kelurosu Nós Uri 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 Bem-vinda Hányong-háda Bem-vinda Hányong-háda Bem-vinda Hányong-háda Bem-vinda Hányong-háda Vosí Dang-shín Vosí Dang-shín Vosí Dang-shín Vosí Dang-shín Irmão Hong-je Irmão Hong-je Irmão Hong-je Irmão Hong-je Ciência Quá-ha Ciência Quá-ha Vejo Vejo Poda Vejo Poda Obrigado 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 Para Para. Para. Acima. Acima. Caloroso. Tadatan. Caloroso. Tadatan. Nós. Uri. Bem-vinda. Hanhenghada. Você. Irmão. Irmão Verifica 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 Quas Hacke Quas Hacke Quas Hacke Quas Hacke Venha Oda Venha Oda Venha Oda Venha Oda Con licença Yongsaada Con licença Con licença Con licença Con licença Ter Ter Kadida Tira Kadida Tir Kadida Osu Dê-ta Uh-rà перца Dê-ta 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 Uh- Aussung Dê-ta Mayo Jungan Mayo Jungan Mayo Jungan Mayo Jungan Menyah Máy 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 Sñorita Giang Sñorita Giang Sñorita Giang Sñorita Giang Verifica 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 Par Verifica Verifica Com licença. 용서ada. Ter. 가지da. Ter. 가지da. Ouço. 듣da. Ouço. 듣da. Mayu. 중간. Mayu. 중간. Menya. 아침. Menya. 아침. May. May. 어머니. May. 어머니. Señorita. Gyang. Señorita. Gyang. Todo mundo. Dugunada. Todo mundo. Dugunada. Todo mundo. Dugunada. Dugunada. Oi. 안녕. Oi. 안녕. Oi. 안녕. Oi. 안녕. Yo mismo. Na 자신. Yo mismo. Na 자신. Yo mismo. Na 자신. Na 자신. E. No. Tu pasa. E. Y. Y. Yo mismo. Y. integrity. blank. Sen. Y. 이름 novo 새로운 imagina 상상하다 imagina 상상하다 imagina 상상하다 imagina 상상하다 máquina 기계 máquina 기계 máquina 기계 기계 buraco 구멍 buraco 구멍 buraco 구멍 buraco 구멍 소리도 단단한 소리도 단단한 소리도 단단한 소위 단단한 Todo mundo Oi Oi Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo E E Nome Nome Novo Seron Novo Seron Imagina Sangsangada Imagina Sangsangada Máquina Quique Máquina Quique Buraco Gumong Buraco Gumong Solido Vestir 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 Artista Artista Aviante 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 Segred Bimil Segred Bimil Segred Segred Bimil Subtrair Peda Subtrair Peda Subtrair Peda Subtrair Peda Escriturário Jaman Escriturário Jaman Escriturário Jaman Escriturário Jaman Ampla 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 Heimba Hamburje Ampla Ambulje Rimbogo Hamburje AmÉbio Ambulje Rembolt GLO% Seir Vestir Artista Adiante Segredo Subtrair Escriturário Ampla Ampla Fritar 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 Hamburger 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 Seir Tornada Seir Tornada Pared Pheok 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 Ninguém 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 Inventar Sinto-as Sinto-as Capacete Relaxar Relaxar Poupar Poupar Opnião Opnião Aceita 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 Violento Poupar Violento Poupar Violento Poupar Pared Bec Pared Bec Ninguém Amudo Ninguém Amudo Inventar Balmengada Inventar Balmengada Simples 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 Capacete Capacete Relaxar Real飯 Poupar Poupar Opnião Opinião Aceita Aceita Donneada Violento Pongniok Luta 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Escorregar Lugar 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 Fogo Poo Orgulhoso Comanãn Orgulhoso Comanãn Orgulhoso Comanãn Koval Mar Biblioteca Biblioteca Diferença Diferença Qualquer coisa Voluntário Luta Luta Lugar 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 Escorregar Lugar 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 Biblioteca Biblioteca Lugar 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 Construção Building Construção Sussurro Ainda Atividade 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 Informação 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 정보 Informação 정보 Informação 정보 Programa Programa Grafico Grafico Sodavel Sodavel Surpreendente Linha Linha Construção Building Sussurro 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 Atividade Informação Informação Programa Programa Grafico 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 Sodavel Sodavel Gengen Sodavel Gengen Balde MULTONG Balve MULTONG BALVE MULTONG BALVE MULTONG resistente HEMDEN Resistente HEMDEN Resistente HEMDEN Resistente HEMDEN refeição 식사 desperdício 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 nangbiada fresco sin sonan fresco sin sonan fresco sin sonan fresco sin sonan Cuidado Cuidado Meio ambiente Excelente Excelente Uzoan Excelente Uzoan Excelente Uzoan Questionário Kizze Questionário Kizze Questionário Kizze Questionário Kizze Poluir-se Oyam Siqui Poluir-se 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 Balde Balde Multong Balde Multong Resistente Hinten Hinten Resistente Hinten Refeição Siksa Refeição Siksa Desperdício Nangbiada Nangbiada Desperdício Nangbiada Fresco Balde 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 B Usoan Excelente Usoan Questionário Quiz Questionário Quiz Poluir-se Oyam-se-quida Poluir-se Oyam-se-quida Ganhar Iguida Ganhar Iguida Ganhar Iguida Ganhar Iguida Soul Congang Soul Congang Soul Congang Soul Congang É principal Chuyuan A principal Chuyuan A principal Chuyuan A principal Chuyuan Engenheiro 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 Quijuan Engenheiro Quijuan Engenheiro Quijuan Piloto Jojong-se-a Piloto Jojong-se-a Piloto Jojong-se-a Piloto Jojong-se-a Etor Etor Peu Etor Peu Etor Peu Etor Peu Peu Scientista Quag-ja Cientista Quaic자 Cientista Quaic자 Cientista Quaic자 Anjo Censá Anjo Censá Anjo Censá Anjo Censá Exemplo E Exemplo E Exemplo E Exemplo E Solgad Kunin Solgad Kunin Solgad Kunin Solgad Gunin Ganhar Igida Ganhar Igida Seul Conggang Seul Conggang É principal Juioan Engenheiro Engenheiro Piloto Piloto Ator Peu Ator Peu Cientista Quaica Cientista Quaica Anjo Chansa Anjo Chansa Exemplo Ie Exemplo Ie Soldado Kunin Soldado Kunin Futuro Biré Futuro Biré Futuro Miré Futuro Miré Netureza Chansang Netureza Chansang Netureza Chansang Netureza Chansang Plantar Simul Plantar Simul Plantar Simul Plantar Simul Respeito Jonggyeong Respeito Jonggyeong Respeito Jonggyeong Selvagem Selvagem Yasaengi Selvagem Yasaengi Selvagem Yasengi Yasaengi Local city Local concealer Local 위치 Local 위치 Rosa 장미 Rosa 장미 Rosa 장미 Rosa 장미 Blitz Ikjangkwan Blitz Ikjangkwan Blitz Ikjangkwan Blitz Ikjangkwan Tamayo Kıgi Tamayo Kıgi Tamayo Kıgi Tamayo Kıgi Luzista Kagejuin Uzista Kagejuin Uzista Kagejuin Uzista Kagejuin Futuro Mirai Futuro Mirai Natureza Sanseong Natureza Sanseong Plantar 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 Sikmul Plantar Respeito Zonggyeong Respeito Zonggyeong Selvagem 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 Yasegyi Selvagem Lokal Winter rose метik Rosal Hangmi oxal 미 장미 Glitz tamanho 크기 lojista lojista plástico reciclar reciclar shampoo 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 as vezes têtero as vezes têtero as vezes têtero as vezes têtero usualmente 항상 usualmente 항상 usualmente 항상 Usualmente Passado Quágo Homem de negócios Saúl-ca Homem de negócios Saúl-ca Homem de negócios Saúl-ca Homem de negócios Saúl-ca Diretor Tido-ca Diretor Tido-ca Diretor Tido-ca Diretor Tido-ca Programador 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 Advogado Penosa Advogado Penosa Advogado Penosa Advogado Penosa Plástico 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 Reciclar Reciclar Shampoo 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 As vezes Tétero As vezes Tétero Usualmente Hengsang Usualmente Hengsang Passado Quágo Passado Quágo Homem de negócios Saúca Homem de negócios Saúca Diretor Judoja Diretor Judoja Programador Programo Programador Programer Advogado Benosa Advogado Benosa Presidente 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 rine A Pinister Pianist 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 Sopping Shopping Center Internet Internet Click 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 Dijela Dijela Sabal 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 Riz Uda Riz Uda Riz Uda Uda Snyor Nim Snyor Nim Snyor Nim Snyor Nim Kuri Dali 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 달리다 Cibonete Presidente Pianista Shopping Internet Click Click Tijela Rir Uda Señor Nim Correr 달리다 Correr 달리다 Cibonete Pinu Cibonete Pinu Bolo Cake Bolo Cake Bolo Cake Cibonete Dudy다 lançar 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 choro urda choro urda choro urda choro urda banulho Banulho Deus Chin Diligent 금면 안 Day Night Light 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 Clima Nublado Hidin Nublado Hidin Nublado Nublado Hidin Névoa Angé Névoa Angé Névoa Angé Névoa Angé Suave Unsinan Suave Unsinan Suave Suave Unsinan Bolo Cake Bolo Cake Lançar Dondida Lançar Dondida Choro Ulda Choro Ulda Banulho Banulho Soem Banulho Soem Deus Sin Deus Sin Diligente Questa 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 N tremend Questa Questa Jogu Nevoa Angue Suave Unsunan Símbolo Sangjing Símbolo Sangjing Sangjing Ventoso 다람부는 Ventoso 다람부는 Ventoso 다람부는 Ventoso 다람부는 Bravo 용감한 Bravo 용감한 Personal Inteligente 용니안 Inteligente 용니안 Intelligence 용니안 Inteligente 용니안 Por sorte Quengun Cê com Maldita Cê com Maldita Cê com Maldita Seco Maldita Nubloso Angegatgin Nubloso Angegatgin Nubloso Angegatgin Nubloso Angegatgin Nubav Nuny neri nen Nubav Nuny neri nen Nubav Nuny neri nen Nubad Nuny neri nen Ensolarado Hاغbicz balgun Ensolaradum Hاغb 했는데 Ensolaradum Hاغbicz balgun Ensolaradum Hاغbicz balgun Viagem 여행하다 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 símbolo 상징 símbolo 상징 ventoso 다람부는 ventoso 다람부는 bravo 용감한 bravo 용감한 inteligente 영리한 inteligente 영리한 por sorte quengun por sorte quengun seco 말리다 seco 말리다 nubuloso 안개가 낀 nubuloso 안개가 낀 nubal 눈이 내리는 nubal 눈이 내리는 ensolarado 햇빛이 밝은 ensolarado 햇빛이 밝은 viagem 여행하다 viagem 여행하다 rapido 빠른 rapido 빠른 rapido rapido 빠른 눈사람 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 температура 온도 температура 온도 temperatura 온도 turnarse ide다 turnarse ide다 turnarse ide다 turnarse ide다 Acreditam. Bita. Acreditam. Bita. Acreditam. Bita. Bita. Calendário. Talhoc. Calendário. Talhoc. Calendário. Talhoc. Calendário. TALJEC CICUL CHUGI 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 ONI ESTO TONGZIKAN ONI ESTO TONGZIKAN ONI ESTO TONGZIKAN ONI ESTO TONGZIKAN SOPA SP SOPA SP SOPA SP SOPA SP GIRSON WEITER GIRSON WEITER GIRSON WEITER GIRSON WEITER RÁPIDO PÁREN RÁPIDO PÁREN WANEC WANEC DE NEV DUN SARAM WANEC DE NEV DUN SARAM TEMPERATURA UNDO TEMPERATURA UNDO TORNAR-SE IDE DA TORNAR-SE IDE DA ACREBITAM ACREBITAM TALHO TALHOC 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 TALHEOC 정직한 sopa 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 gilson waiter gilson waiter clássico cujoni clássico cujoni clássico cujoni clássico cujoni brins du sol 햇빛 brins du sol 햇빛 brins du sol 햇빛 brins du sol 햇빛 swords un swords Sorte Corredor 달리는 사람 달리는 사람 달리는 사람 Pion 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 Nascermos. Teonan. Nascermos. Teonan. Treze. Elisete. Treze. Elisete. Treze. Elisete. Treze. Elisete. Dragão. Yung. Dragão. Yung. Dragão. Yung. Dragão. Yung. Clássico. Guzani. Clássico. Guzani. Brilho do sol. Rébite. Brilho do sol. Rébite. Sorts. Sorts. Un. Un. Sorts. Un. Corredor. 달리는 사람. Corredor. 달리는 사람. Svôso. Bionen. Svôso. Bionen. Fábula. Fábula. Ua. Adorável. Sarang스러운. Adorável. Sarang스러운. Nascermos. Teonan. Nascermos. Teonan. Três. Jeuset. Três. Jeuset. Dragão. Yung. Dragão. Yung. Neve. 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 Lua Tal Lua Tal Perigoso Weoman Perigoso Weoman Perigoso Weoman Weoman Friado Friado Huil Friado Huil Friado Huil Erros Sales Erros Sales Erros Sales Partida Togul Cita Partida Togul Cita Partida Togul Cita Partida Togul Cita Convite Chodeada Convite Chodeada Convite Chodeada Convite Chodeada Studio Pong Trist Neve 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 Mensagem Chegual Mensagem Chegual Lua Dál Lua Dál Perigoso Perigoso Friado Friado Erros Partida Partida Convite Chodeada Convite Chodeada Razão Isang Razão Isang Como Como Casi Como Casi Escolher Cortida Es Change Escolher 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 Aguarda Aguarde Presa Presa Ebanya Masculino 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 Coltar Suzipada Ovo Ovo Alimentação Alimentação Inseto Conchum Inseto Conchum Inseto Conchum Inseto Conchum Distrito Guio Distrito Guio Distrito Guio Distrito Guio Escolher Sontecada Escolher Sontecada Aguarde Dilda Aguarde Dilda Presa Soderda Pressa Soderda Abelha Abelha. Coulbal. Abelha. Coulbal. Masculino. Namção. Masculino. Namção. Cultar. Suzipada. Cultar. Suzipada. Ovo. Dalgal. Ovo. Dalgal. Alimentação. Mogiru-juda. Alimentação. Mogiru-juda. Inseto. Conchum. Inseto. Conchum. Distrito. Guioc. Guioc. Distrito. Guioc. Queimar. Tada. Queimar. Tada. Queimar. Tada. Tada. Vintura. Tira. Tira da. Tira da. Vintura. Tira da. Vintura. Tira da. Tira da. Objetivo. Objetivo Igreja Igreja Lembrar Cumprimentar Cumprimentar Vriant 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 Sombrio Esqueço Rainha Lida 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 Spultura Outro Milho Milho Murando Quiroc Murando Quiroc Grida Parque Grida Parque Cuadra Parque 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 Lida Cidoja Lida Cidoja Cretangulo Cicça-gac-hyeong Cicça-gac-hyeong Spultura Pudom Spultura Pudom Pro Otro Milho Oksusu Murandu Grida Cuadra Cuadra Construir Seuda Lavo 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 Calc Castanho Claro Balguen Noite Noite Famous Famous Esquerda 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 Enlinha Rita Toc PUSHTÓRIO PUSHTÁR KIDUNG PUSHTÁR KIDUNG PUSHTÁR KIDUNG PUSHTÁR KIDUNG CONSTRUMIR SEUDA CONSTRUMIR SEUDA LAVO LAVO KASTANHO 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 KALSEC CLARO BALGIN CLARO BALGIN NOITE BAM Noite Famoso Esquerda Esquerda Em linha Rita Em linha Rita Escritório Escritorio Postar Quidung Durante 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades 관광하다 Banco Banco Volta Sugerir Sugerir Enquanto 하는 동안 Impressionar longe 떨어져 nas proximidades 가까운 nas proximidades nas proximidades 가까운 passear 관광하다 passear 관광하다 bank 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 Volta Sugerir Enquanto Enquanto Mandar Impressionar Impressionar Cartão postal E opção E opção E opção E opção Cartão postal E opção Ferrovia Certo Ferrovia Certo Ferrovia Certo Ferrovia Certo Exposição Ap Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Enigma Puzzle Em 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 Difícil Coutinho Cartão-pestal Cartão-pestal Ferrovia Certo Ferrovia Certo Exposição 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 Frente Ap Enigma Puzzle Enigma Puzzle Sentir Nukim Sentir Nukim Já Imi 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 Passar 통과하다 passar 통과하다 Isam 시험 Isam 시험 Difícil Good Difícil Good Bob Canaan Bobd Canaan Bobd Canaan Sedu Iljigi Sedu Iljigi Sedu Iljigi Sedu Iljigi Kjigr Horangi Kjigr Horangi Kjigr Horangi Kjigr Horangi Hoda Nozan 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 Porqui Temune Porqui Temune Porqui Temune Porqui Temune Asia 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 Descubrir Pargo Descubrir Descubrir Descobrir Coração Sim장 Ilha 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 Indiano 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 Bobd Goddannan Bobd Goddannan Cedo Ilte-gi Cedo Ilte-gi Tigre Horanghi Cigre Horanghi Rota Nozan Rota Nozan Porquê? Temune Porquê? Temune Asia 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 Descobrir 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 Coração Simjang Coração Simjang Ilha Som Ilha Som Indiano Indian 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 Histórico Jeок sa sangi Histórico Jeok sa sangi Histórico Jeok sa sangi Histórico Jeok sa sangi Enviar Enviar PENDIBONESA Enviar PENDIBONESA Enviar PENDIBONESA VELOZES 빠른 VELOZES 빠른 velozes 빠른 velozes 빠른 tipo 친절한 tipo 친절한 tipo 친절한 tipo 친절한 emprestar 빌려주다 emprestar 빌려주다 emprestar 빌려주다 emprestar 빌려주다 어깐스 도달하다 어깐스 도달하다 어깐스 도달하다 어깐스 도달하다 Eutronicum 전자에이 Eutronicum 전자에이 Eutronicum 전자에이 Eutronicum 전자에이 Connitar 연결하다 연결하다 통해서 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 Um negocio. Um negocio. Um negocio. Um negocio. Um negocio. Histórico. 역사상이. Histórico. 역사상이. Enviar. 편지 보내다. Enviar. 편지 보내다. Velozes. 빠른. Velozes. 빠른. Tipu. 친절한. Tipu. 친절한. Emprestar. 빌려주다. Imprestar. 빌려주다. Ocans. 도달하다. Ocans. 도달하다. Eutronicum. 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 Conectar. Conectar. Pero. Conectar. Eutacaksın. Eutronicum. Eutricum. Un negocio. Â back. Un negocio. Cozinhar 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 Bo menyrta Com certeza Ba se da Como se t junca Ba se da Ba se da Ba se da Ba se da Bebida Masita Período de férias Pagak Período de férias Pagak Período de férias Pagak Período de férias Pagak Pergar Ziburada Pergar Ziburada Pergar Ziburada Pergar Ziburada Mudança Bacura Mudança Bacura Mudança Bacura Mudança Bacura Cão Que Cão Que Cão Que Cão Que Falhou Silpeada Falhou 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 Precisar Precisa-se. 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 Mudança Bacura Mudança Bacura Cão Que Cão Que Falhou Silpeada Falhou Silpeada Precisar Pírioada Precisar Pírioada Ordem Jumunada Ordem Jumunada Fazer compras Gagê Fazer compras Gagê Spasu Ujul Spasu Ujul Spasu Ujul Spasu Ujul Fort Himisen Fort Himisen Fort Himisen Amarelo Duransec Amarelo Duransec Amarelo Duransec Amarelo Duransec Lento 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 Duran Lento Duran Lento Duran Avião Piengi Avião Piengi Avião Piengi Avião Piengi Estrangeiro 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 Lido Lido Teca Lido Teca Lido Teca Amarelo 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 Puyuan Rico Puyuan Rico Puyuan Vender Pai da Vender Pai da Vender Pai da Vender Pai da Espaço Uzo Uzo Forte Himisen Forte Himisen Amarelo Doransec Amarelo Doransec Lento 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 Drin Avião Piengi Avião Piengi Estrangeiro Lírio 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 Pécap Lírio Puyuan Puyuan Vender Pai da Vender Pai da Mestre 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 Péric stressed Mestre Mestre pyro Pui & mchu PORM Lento retorna proprietário proprietário gozar 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 Rabu 꼬리 Rabu 꼬리 Rabu 꼬리 Mestre 정통하다 Mestre 정통하다 Retorna 돌려주다 Retorna 돌려주다 Proprietário So유자 Proprietário So유자 Goçar Sanyangada Goçar Sanyangada Pugas Putsapta Pugas Putsapta Uralha Gui Uralha Gui Ponto Garikida Ponto Garikida Estude 공부하다 Estude 공부하다 Sobrevivência Sobrevivência Sengjon Sobrevivência Sengjon Rabu 꼬리 Rabu 꼬리 Juntos com Juntos Somdem 携 Juntos Socorro An�전an Socorro An�전an Socorro An�전an Garo Gapbissan Garo Gapbissan Garo Gap Bissan Mitas Goes Baik seterusnya seterusnya Metad Je伸ada 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 Mover 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 FRAKUM VRAATU VRAATU JUNTOS HANTQUE PERDIRSE PERDIRSE SEGURO SEGURO CARO GAPBISSAN METAD METAD COMUNICAR COMUNICAR MOVER MOVER WOMJIGIDA MOVER WOMJIGIDA QUESTION ZILMUN Fraco 연약한 fracu 연약한 bratu 값san bratu 값san salve 구하다 salve 구하다 salve 구하다 salve 구하다 frio chun frio chun frio chun frio chun planeta yusong planeta yusong planeta yusong planeta yusong esta noite o'neilbam esta noite o'neilbam esta noite o'neilbam o'neilbam siao seu dinheiro Dinheiro Don Dinheiro Don Dinheiro Don Dinheiro Don Parece Cheelo savoir Parece Cheelo erkl lên Parece Cheelo Parece Parece Serviço Criança Criança Tor Quangguang Tor Quangguang Tor Quangguang Tor Quangguang Salve Cuada Salve Cuada Frio Choon Frio Choon Planeta Yousung Planeta Yousung Esta noite O'neil Bam Esta noite O'neil Bam Seu Hanel Seu Hanel Dinheiro Don Dinheiro Don Dinheiro Parece Chorom Puida Parece Chorom Puida Serviço Service 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 Criança Ai Criança Ai Tor Quangguang Tor Quangguang Etrás Jeune Etrás Jeune Etrás Jeune Jeune Perna Perna Tari Perna Tari Perna Tari Conjunto Duta Conjunto Duta Conjunto Duta Conjunto Duta Cucar Toda Cucar Toda Cucar Toda Cucar Toda Somente Ode Somente Ode Somente Ode Somente Ode Implorar Mida Implorar Mida Implorar Mida Implorar Mida Cucar Mangan Mangan Tules Kabat 三 appears Mangan Tules Kabat Tules Kabat Tules Kabat Mangan Mangan Vistas Arado Vistas Arredo Baixa Arredo Baixa Arredo Brinquese 畝 Brinquese Cream Terra Brinquedo Terra Atrás Perna Perna Conjunto Colocar Somente Implorar Milda Tlescopio Mangonkyeong Tlescopio Mangonkyeong Vaishe Arero Vaishe Arero Brinquedo Brinkiz Jagnangkam Jagnangkam Tera azul 떠다니다 Flutuador Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Nave espacial Ujuanboksan Nave espacial Ujuanboksan Nave espacial Ujuanboksan Nave espacial Ujuanboksan Estranho Isangan Estranho Isangan Estranho Isangan Estranho Isangan Nuvem Codem, nuvem, 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 codem, prejuízo, herom, prejuízo, herom. Local na rede internet, website, local na rede internet, website. Local na rede internet, website. Porcento. 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 Porcento 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 Anel Banji Anel Banji Azul Paran색 Azul Paran색 Flutuador 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 Lado Fora Baquat쪽 Lado Fora Baquat쪽 Nave Espacial Ujuang Bokson Nave Espacial Ujuang Bokson Estranho 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 Isangan Nuvem Curum Nuvem Curum Perjuízo Perjuízo Heroum Perjuízo Heroum Local na rede internet Website Local na rede internet Website Percent 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 Branco Rinseg Saltar Tio-o-ro-da Saltar Tio-o-ro-da Saltar Tio-o-ro-da Saltar Tio-o-ro-da Próprio Proprio 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 Especial Especial Pipa Especial Museum Museu Circo CIRCUM TULRAÇADA LEV GABEOUN GABEOUN BRANCO HINSEK BRANCO HINSEK SALTAR TIEOOURUDA SALTAR TIEOOURUDA PROPRIO 개인적인 PROPRIO 개인적인 개인적인 SHAU BADAK SHAU BADAK SPECIAL 특별한 특별한 SPECIAL PIPA YEN PIPA YEN ALÉM DISSO YOKSI ALÉM DISSO YOKSI MUSEU BAMMULGUAN BAMMULGUAN MUSEU BAMMULGUAN CIRCO TULRAÇADA CIRCO TULRAÇADA DESENHA 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 ANIMAVO DESENHA ANIMAVO BAMMULGUAN DESENHA ANIMAVO MANHA ELkteUR OCULTAR 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 Rocha Paui Tesouras Caui Tesouras Caui Tesouras Caui Tesouras Caui Procurar Chata Procurar Chata Procurar Chata Procurar Chata Implorar Pilda Implorar Pilda Implorar Pilda Implorar Pilda Significar Eimiada Significar Significar Implorar Implorar Significar Implorar Implorar Pissaport 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 Solitário Febre Desenho animado Desenho animado Ocultar Rocha Tesouras Procurar Procurar Implorar Significar Significar Desupport Desupport Slitário Weroon Febre Remédio Remédio Torpanji Borda Torpanji Escorrendo Hylen Escorrendo Hylen Escorrendo Hylen Escorrendo Hylen Acontecer Fun población Acontecer Acontecer Fun prints No Escoronsieur Engrossado Engraçado 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 Favorito 제일 좋아하는 Personagem 성격 기운 Borda Escorrendo Acontecer 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 E Engraçado Usun Favorito 제일 좋아하는 Favorito 제일 좋아하는 Personagem 성격 Personagem 성격 Tercer 기운을 도둬다 Tercer 기운을 도둬다 Eventu 사건 Eventu 사건 Mes 흔들다 Mes 흔들다 Mes 흔들다 Mes 흔들다 esposa 아내 esposa 아내 esposa 아내 esposa 아내 ao longo 을 따라 ao longo 을 따라 ao longo 을 따라 ao longo 을 따라 importante 중요한 importante 중요한 importante 중요한 중요한 Corps Sem 없이 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 obedecer Obedecer Relatório Bodoada Relatório Bodoada Relatório Bodoada Relatório Bodoada Suguranza Anjan Suguranza Anjan Suguranza Anjan Suguranza Anjan Electricum 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 Canto. Mochungi. Canto. Mochungi. Canto. Mochungi. Mês. Hândelda. Mês. Hândelda. Esposa. Ane. Esposa. Ane. Ao longo. Últara. Ao longo. Últara. Importante. 중요한. Importante. 중요한. Sem. 없이. Sem. 없이. Obedecer. 따르다. Obedecer. 따르다. Relatório. 보도하다. Relatório. 보도하다. 수그란사. 안전. 수그란사. 안전. 일레트리쿰. 정기의. 일레트리쿰. 정기의. canto. 모퉁이. canto. 모퉁이. caso. 경호. caso. 경호. caso. 경호. caso. 경호. Facto. 사실. 사실. Facto. 사실. Facto. 사실. 수누렌토. 졸리는. 수누렌토. 졸리는. 수누렌토. 졸리는. Sonolento Jolínen Estrada Gil Estrada Gil Estrada Estrada Gil Trafigo Ciotong Trafigo Ciotong Trafigo Ciotong Trafigo Ciotong Motorista Unzan-sa Motorista Unzan-sa Motorista Unzan-sa Motorista Unzan-sa Vehicle Chal-yang Vehicle Chal-yang Vehicle Chal-yang Vehicle Chal-yang Poukous Go-y-em-nen Poukous Go-y-em-nen Poukous Go-y-em-nen Poukous Go-y-em-nen Soltar Torejida Solta Torejida Solta Solta Torejida Fumaça Lenggi Fumaça Lenggi Fumaça Lenggi Fumaça Lenggi Caso Gyeong-ho Caso Gyeong-ho Facto 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 Sosnulento Sosnulento Jol-linen Sosnulento Jol-linen estrada 길 tráfego 교통 motorista motorista vehículo 차량 vehículo 차량 poucos 거의 없는 poucos 거의 없는 solta 떨어지다 solta 떨어지다 fumaça 연기 fumaça 연기 manter 지키다 manter 지키다 manter 지키다 manter 지키다 또 전체 또 전체 또 전체 또 전체 시아유 가득 看 시아유 Xayu Ventista Ventista Árvora Árvora Importam Ouvir Ouvir Aconselhar 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 Teste 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 Xayu Xayu Dentista XQualeesa Dentista Árvora Importam? Ouvir Aconselhar Teste Ausente 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 Ausente